Não existe cola pra cola Prefiro ficar sozinha do que sofrer tudo outra vez Do que sofrer tudo outra vez Esse coraçãozinho está em pedacinho Não vou mais amar, chorar e sofrer Eu não vou mais querer você, por quê? Esse coraçãozinho está em pedacinho Não vou mais amar, chorar e sofrer Eu não vou mais querer você, viu aí quem mandou me perder? É Bruna Alves bebê Não existe cola pra cola, um coração despedaçado A dor que ele causou foi tristeza pra todo lado Não adianta insistir, eu não vou tá nem aí Pode vir chorando, que não vai voltar pra mim A dor que tu causou foi a pior que me fez Prefiro ficar sozinha do que sofrer tudo outra vez Do que sofrer tudo outra vez Esse coraçãozinho está em pedacinho Não vou mais amar, chorar e sofrer Eu não vou mais querer você, por quê? Esse coraçãozinho está em pedacinho Não vou mais amar, chorar e sofrer Eu não vou mais querer você, por quê? Esse coraçãozinho está em pedacinho Não vou mais amar, chorar e sofrer Eu não vou mais querer você, por quê? Esse coraçãozinho está em pedacinho Não vou mais amar, chorar e sofrer Eu não vou mais querer você, viu aí quem mandou me perder?